Eu vou fazer uma base secreta embaixo da base do Lorda, mano. Eu quero ver se alguém está tramando alguma coisa contra o nosso time. Depois de algum tempo, dois players entraram no servidor. Bom, Mirella, é o seguinte. O Lorda e o Nathan fizeram um acordo que a gente não pode matar durante três dias. Mas agora a gente já está liberado, então eu vou te dar essa armadura pra tu já ficar ligado. Porque a qualquer momento você pode ser atacado por algum dos times. E eles não contaram isso pra nós, então é melhor a gente ficar sabendo, né? Não contaram pra ninguém? Pra ninguém. Então eu estou te passando que tu aí que é nova na Prodígio, tá ligado? Pra tu ficar ciente do que está acontecendo. Entendi então, Palote. Beleza então? Beleza então. Eu quero chamar você pra conhecer a série Prodígio. Já tem muito vídeo da série, mano. É só você clicar aí no nosso canal e assistir. Tem a playlist e você acompanhar esse episódio completo que saiu aí no canal.